Opa! Olá! Boa tarde pra mim! Ei, moçada! Sou lá do rima da garatinha, o maior mitador de animais de Minas Gerais. A mitagem é um macaco. Miquei por lá de pau. Batei aqui um jumentinho no quarto. Vou cá no terreiro, Com unha de olhos se lic USED Tô, to no negócio所 do pāmão, e a noite o grosso. 4-4-4-8-9-9-9-9-9-9-9... Rua-4-4-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-8-9-9...